São Paulo teve muita tranquilidade para chegar jogando, o 4 de julho basicamente marcou a bola o tempo inteiro, o 4 de julho marcou a bola, e aí o São Paulo tinha muita tranquilidade para conseguir encontrar os espaços. Em muitos momentos, situações como essa eram muito claras, o São Paulo com um espaço muito grande ali na entrelinha e um jogador que não atuava nesse espaço. No vídeo que eu gravei de análise de projeção do confronto, eu citei que era o jogo com o Eder, eu achava que o Eder poderia ser decisivo para esse confronto, para ele justamente atuar nessa entrelinha, porque já foi uma função que ele já atuou na carreira, o Eder é o meio atacante, então ele é o cara que muitas vezes faz essa função de levar a bola da intermediária ofensiva para o ataque. Então eu imaginava que poderia ser um bom teste para o São Paulo, ter o Eder nessa função, até para tentar ver se encontrava alguém para ser o reserva, ou pelo menos o jogador para atuar no lugar do Benítez. Ele escalou o Eder, mas o Eder não jogou de fato nessa função. Na verdade não teve um jogador que jogou nessa função ali de entrelinhas, muitas vezes o São Paulo tinha esse buraco que não era tão aproveitado. Os lances de gols do São Paulo, eles nascem de jogadas pelas pontas, ou de passes que vem um pouco, de jogadores que vem por trás. Como se eu não me engano, o gol do Luciano ou do Pablo, que é um passe do Rodrigo Nestor, ou seja, não era a função dele, mas ele faz uma projeção nesse espaço que não tem jogador e consegue dar uma enfiada de bola. Mas o São Paulo não teve esse cara para fazer entrelinhas, se tivesse o Benítez teria deitado e rolado nesses espaços que o 4 de julho deixou. Mas ainda é uma situação que me preocupa saber quem vai ser esse cara para substituir o Benítez. Porque o São Paulo sente muita falta desse jogador, principalmente quando os times dão esses espaços. Porque o São Paulo não consegue fazer a bola girar, fica muito espaçado. Você fica com os meias atrás, os atacantes na frente e um espaço ali no meio campo para poder fazer a organização. O Rodrigo, para a gente poder abrir para vocês, fala, Éder ainda é uma incógnita sobre o que pode produzir, muito em função de seu físico. Hoje não foi tão intenso e não soube ler bem o jogo, o que é contrário do que foi na semana passada, mas em virtude da posição. Então, enfim, queria um pouco dessa visão de vocês aí a respeito desse cara para fazer as entrelinhas, porque a gente sabe também, né gente, que não tem tantos jogadores disponíveis assim no mercado. Então, assim, o São Paulo já fez um achado muito grande de ter encontrado o Benítez. A gente tem que entender que foi um achado do São Paulo ter visto qualidades no Benítez, naquela bagunça que era o time do Vasco, que foi rebaixado para a Série B. Mas não é uma função fácil de você encontrar jogadores, e o São Paulo também não tem grana para bancar uma grande contratação. Então, é muito complexo a gente imaginar que vai haver um reforço para chegar e jogar. O que vai acontecer, acredito eu, se chegar mais alguém, são apostas, como o Éder foi uma aposta, como o Benítez não deixa de ser uma aposta, como o Rigoni também é uma aposta. Não é nenhum jogador que você olha e fala, pô, esse maluco vai chegar, vai vestir a camisa e vai deitar e rolar. Enfim, queria falar um pouco mais a respeito desse reserva do Benítez aí, para a gente poder encaminhar para outros pontos da live também, e falar do 4 de julho, claro. Pode começar. Ah, comigo? Então vamos lá. Pode começar. Vou fazer uma comparaçãozinha. O São Paulo hoje jogou meio como futsal, né? Porque revezavam, você tinha por horas o Gabriel Sara, o Luciano, às vezes até o Léo, porque realmente não tinha esse homem. Então o Nestor jogou ali, o Sara jogou... Cada movimento era um jogador diferente que aparecia naquela posição. Teve um pouco de desespero também, principalmente porque tomou um gol logo no começo. Mas o Crespo já entrou com três atacantes. E que eu me lembro, pelo menos duas vezes, o Luciano fazendo desarme dentro da área defensiva. Então concordo com você que era mais para o Éder. Só que talvez, pelo... Esqueci o nome do rapaz que comentou aqui. Pelo físico, o Éder não conseguiria fazer o que o Luciano fez. O Rodrigo, isso. O Luciano não conseguiria... O Éder não conseguiria fazer o que o Luciano fez, de ficar indo e voltando, de fazer desarme, de voltar, de armar, de ir para a ponta, de cruzar e voltar. Desarmar de novo na zaga. Porque a gente sabe que o Éder ainda está um pouco longe. Tanto é que ele tem jogado menos jogos, entrado mais no final. No jogo da semana passada contra o 4 de Julio, ele jogou no ataque. Foi bem clara a posição dele. Fazendo aquela tabela que ele fez com o Hernanes, que estava a defesaça do goleiro lá. Então, eu acho que ainda o físico compromete o posicionamento dele, o melhor futebol dele. Mas hoje foi uma... Foi mais para o Luciano, mas não é esse jogador também. Rolou esse revezamento. Pelo que eu percebi. Esse jogador que eu ocuparei o entrelinhas, talvez seria o Nestor, como o segundo volante, com o Luan ficando mais. Por característica dele. Mas eu acho que, sem o Benítez, dificilmente o São Paulo vai ter um jogador que sempre vai ocupar esse entrelinhas. Porque ficou muito claro hoje, usa muito as laterais. Então, você vai ter muita ultrapassagem pelas laterais para cruzamento. Quando não, vai ter um dos centroavantes recuando um pouco mais. Aí sim, o Sara jogando mais no meio, tentando pifar o próprio Rodrigo Nestor, como foi o gol do Pablo, que acha um passe para o Luciano entre as linhas da defesa, que cruza para o Pablo fazer. Então, assim, sem o Benítez, eu acho difícil de ter um jogador que vai ocupar esse entrelinhas. Então, aí entra na discussão anterior. É outra maneira de o São Paulo jogar. Outra forma, outras formas de explorar o que tem de melhor. E aí, qual seria essa aí? Explora esse jogo pelas pontas, por exemplo? Tenta fazer uma aproximação maior dos... Faz um tipo um 3-4-3, por exemplo? Deixa só os dois jogadores no meio? Deixa dois jogadores... Jogador, o jogo mais pelos lados do campo, sem esse homem mais de referência? É, um jogo que nem se fez hoje, né? Com dois... Dois caras aqui. Os dois laterais. E eles jogam três atacantes. Meia ponta, meio recuado, para não ir tanto para... para ponta mesmo, né? Mais um meio esquerda, digamos assim. Até porque a gente também não tinha lateral defensivo, né? Na direita. Bom, levar em conta o Reinaldo também não é o mais forte dele na defesa também. Então, talvez até precisando do resultado, mas... Dando uma segurada. O Nestor, ele fez lançamento para o lance de gol, tudo mais, não foi um cara super ofensivo também. O cara que ficou mais suprindo o Lula ali atrás. Ou seja... Atrás, modo de falar, né? É, sim. Mas também teve uma vantagem, óbvio que a zaga do 4 de julho deu muito espaço, mas o São Paulo muitas vezes tinha a postura de chegar com muitos homens no ataque, né? A vantagem de, por exemplo, você jogar com três homens na frente é que você sempre vai ter três homens na área. O que vai acontecer muitas vezes jogando dessa maneira é igual foi no lance dos gols, se eu não me engano, do oitavo gol do São Paulo. Vou procurar aqui a imagem que nós fizemos de análise. pra poder explicar um pouquinho melhor do que que acontece em caso de... em caso de uma... de uma... de um jogo desse e dessa maneira. Eu preciso sustentar a chapa onde que tá porque foram tantos gols que eu já esqueci qual foi. Mas é por quê? Porque quando você joga com três atacantes você acaba aqui, achei. Foi no... foi no gol do Gabriel Sara. Foi no lance do gol do Gabriel Sara. Porque o que acontece? Como o São Paulo joga com três homens, em tese com três homens, o que que pode acontecer? Você tem os jogadores aqui de zaga, a gente tem o lateral direito aqui completamente fora da linha, aí você tem os dois zagueiros e você precisou do lateral esquerdo ter que vir pra dentro por conta da presença dos dois atacantes. Então você precisava ter um terceiro homem aqui pra não deixar os dois atacantes no mano a mano. Isso, se não tiver recomposição, você deixa o lado do campo completamente livre. E foi o que aconteceu. O Rigoni aqui circulado em amarelo, ele completamente livre pra poder receber a bola com tranquilidade e na sequência ele cruzou pro Gabriel Sara que fez a projeção e conseguiu testar pra fazer um dos gols do time do São Paulo. Então assim, é uma possibilidade você jogar com três homens ali, você trava, pelo menos você precisa, você vai travar os dois zagueiros, você vai travar os dois laterais do time adversário e provavelmente você vai travar um dos meio-campos. Vai ter que ter pelo menos cinco ali numa linha ou pelo menos quatro numa primeira linha e um talvez ali na frente dessa linha pra poder marcar todos os jogadores. É uma saída também que você tem pro Crespo caso ele não consiga encontrar esse jogador pra fazer a função do Benítez. Porque é aquela coisa, a gente fala muito da função do Benítez, mas quando você coloca um jogador que não consegue dar a sequência, os problemas aparecem. Porque a bola não chega com qualidade lá na frente, não chega com qualidade pro Pablo, pro Luciano, às vezes pro Éder, enfim, pro Vitor Bueno, pra quem quiser, quem estiver ali. Então às vezes com três você já tira esse jogador, deixa o jogo mais concentrado pelas pontas e as coisas podem vir a acontecer principalmente também porque às vezes os meias podem subir também pra ajudar nessa armação em alguns momentos do jogo. O William já mandou aqui gol do menino Ney, do adulto Ney, Brasil 1x0 contra o Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mais algum detalhe que vocês queiram pontuar em relação a essa questão aí do meio campo, reserva do Benítez ou podemos passar? Eu queria só ressaltar alguns pontos que me veio na cabeça. Esse espaço que aparece usando o lado esquerdo primeiro com o Reinaldo você consegue explorar uma qualidade muito forte dele que é o chute de fora da área. então com o Gabriel Sara fazendo a ultrapassagem o Pablo saindo da área você já puxa de dois a três marcadores. Se acha um passe na diagonal pra trás pro Reinaldo o chute cruzado dele de fora da área quantos gols ele já não fez? Então assim é algo que dá pra se usar. Ou mesmo o Daniel na lateral de ala direita ele é um ala mais construtor ele pode vir jogar mais pelo meio. então assim é uma forma diferente de jogar que potencializa as características e mesmo a virada de jogo rápida é um ponto forte que o São Paulo pode explorar porque o São Paulo jogou muito pela esquerda então o 4 de julho vamos falar assim estava mais preocupado em marcar o corredor esquerdo do que o direito então se você vira faz uma virada rápida você consegue achar o Rigoni que ofensivamente é muito bom então assim o próprio Igor Vinícius também vem jogando bem oscila mas vem sendo uma opção interessante então assim tem muitas formas de jogar você surpreende o adversário que ele não está esperando sim e eu esqueci quando a gente falou sobre o jogador pelo lado direito que é o Orejuela sim tem o próprio Galeano que entrou bem um monte de jogador ali é aquela coisa jogadores em quantidade o crespo tem agora se tem qualidade para poder jogar o mais próximo possível do time titular ou dar uma dimensão uma conotação na verdade diferente para o time aí essa que é a grande pergunta é a grande pergunta